Como remover o relógio da tela inicial no smartphone Samsung A15 5G, pode ver eu adicionei este relógio na tela inicial, para você remover você segura por alguns segundos, ele vai aparecer essas opções, aí você seleciona a opção remover, pode ver agora eu removi o relógio da tela inicial nesse smartphone, ele continua mostrando a hora na barra de status, mas agora eu removi o relógio da tela inicial deste modelo, é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, não esqueça do seu like, se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários, muito obrigado e até o próximo vídeo.